A Topema, o principal fabricante de cozinha profissional do Brasil, atendendo a necessidade de mercado de ter uma loja de fast food, uma cozinha móvel, moderna, compacta, de baixo custo, está lançando um container. É um container de 40 pés, aonde você pode montar a sua cozinha, você pode montar a sua loja de fast food. Vou dar um exemplo de uma que está bom de montar, instalando agora no cliente nosso. Esse é um container, eu estou personalizado por clientes, é uma loja, na verdade, de fast food. Essa loja, ela tem duas portas amplas, para você entrar, movimentar, você tem uma abertura frontal enorme, aonde você pode ver o seu cliente, o seu cliente vai ver a sua loja e a sua operação. A própria porta, ela transforma num tubo, aonde vai proteger o seu cliente, você pode comer as em frente, alguma coisa assim. Nesse caso, é uma loja onde eu tenho um expositor de produtos refrigerados, eu tenho um expositor de produto aquecido, embaixo, eu tenho refrigeração e mesa, para me movimentar, fazer todo o meu trabalho. Atrás de mim, eu tenho um forno combinado, compacto, para a loja. Eu tenho um forno de convecção, para panificação, tenho um segundo forno de convecção menor, para fazer salgadinho, produto de menor porte. Tenho um micro-ondas e tenho uma salamandra. E, nesse caso, nessa loja, eu tenho um expositor, onde eu vou pôr refrigerante, água, produto refrigerado. E um balcão, aonde eu possa fazer uma operação de atender o cliente, aonde eu possa também, com caixa, para fazer toda a manutenção de caixa, de dar dinheiro, venda, típica, né? E você pode aproveitar o espaço. Nesse caso aqui, eu tenho uma lixeira grande, para me trabalhar. O quadro energético aqui. Nesse caso, o cliente, eu pude colocar o estante. Tenho uma pia, para fazer lavagens, né? Estantes. Aqui, eu tenho um refrigerador vertical. Tenho um freezer, vertical. Enfim, é uma loja compacta, um desenho moderno, sofisticado. Uma loja que você pode movimentar ela. É um container. Você pode estar hoje em São Paulo, amanhã no Zoom, ou num evento. Você pode fazer uma cozinha. E você ganha o quê? Praticidade e modernidade. Maior informação sobre o container. Como fazer um container? Como dimensionar esse container? Como eu fazer a cozinha? Fale com a gente. Entre em contato comigo. Meu nome é José Marques. Meu telefone é 11 9-7602-2503. O manda um e-mail para mim. josé.marcos avovatopeema.com